Música Pessoal, estou aqui na beira da linha, a API dos moradores, viemos ver a real situação da estação elevatória do Malto do Mateus, onde nos deparamos nessa situação, literalmente obstruída, onde já foi solicitada por nossa parte a limpeza e manutenção da estação elevatória do Malto do Mateus. E vamos em frente, porque o trabalho não pode parar. Um abraço! Tchau! E aí E aí